O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, Até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, Se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Está alto. Baixa para mim, fazendo favor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala do perdão. E o perdão, enquanto uma repetição, uma atualização e uma configuração àquilo que Deus fez comigo e àquilo que Deus é. Então, eu gostaria que você gravasse essas três palavras. O perdão é repetição, atualização e configuração a Jesus. Acho que se a gente entender essas três coisas, a gente começa a viver melhor essa dimensão na nossa vida. Boa parte de nós, meus irmãos, tristemente, somos pessoas feridas. Todos nós já fomos feridos na vida, o que faz parte da existência humana. Acho que está alto na frente, está alto em tudo. Eu estou dentro de um túnel aqui, me ajuda. Meu retorno se abaixa, está alto para vocês, está instalado esse som, está? Boa parte de nós já fomos feridos na vida. Todos nós fomos. Mas, tristemente, um número grande de nós, somos feridos, estamos feridos. E um número bom, considerável, gosta de viver assim. Ferido, machucado e triste. Com a mão no pescoço de alguém. Como esse rapaz aqui do Evangelho fez, né? Agarrou o companheiro pelo pescoço e chacoalhou, chacoalhou e você me paga, me paga, me paga. É a pessoa que passa a vida querendo justiça, querendo vingança. Aí você fala assim, não, padre, eu não sou assim, não quero matar ninguém. Mas essa imagem do homem com a mão no pescoço do outro, chacoalhando o outro, não é a justiça, a vingança, no sentido de, às vezes, agredir a pessoa. São as perguntas que a gente nunca solta. São as histórias que a gente sempre conversa. É aquilo que a gente fica retomando em relação ao nosso pai, em relação à nossa mãe, em relação à nossa história de vida, em relação às nossas origens, às nossas raízes mais ou menos sofridas, né? Seja de pobreza, seja de abandono, seja de traição. Tem gente que passa a vida com a mão no pescoço de alguém, de algo, de uma história. Não solta nunca. E se acostuma a ser assim, acha bonito ser assim e não sabe viver de outra forma. Tem gente que se perdoar hoje morre no mesmo dia. Porque ele perde a razão de existir. A mágoa, o ressentimento e o sentimento de vítima é o sentido de viver de muitas pessoas que se queixam, às vezes. Eu queria ser feliz, não sei por que eu não sou. Eu queria não sentir isso, não sei por que eu sinto. Quando, na verdade, algumas pessoas, tristemente, hoje, se você tirar a dor dela, se você cancelar o assunto triste da vida dela, ela não tem o que conversar, ela não tem o que dizer, ela não tem o que ser na vida. E Jesus, hoje, então, responde a pergunta de Pedro, que é uma pergunta generosa. Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar ele? Até sete vezes? É uma pergunta generosa. Eu não perguntaria isso para Jesus, não. Eu perguntaria assim, Senhor, se eu tiver que corrigir uma pessoa no mesmo assunto, se ela pecar contra mim, quantas vezes eu tenho que fazer isso? Até três vezes? Se eu tivesse de muito bom humor, e eu tenho estado, porque o Palmeiras ganha tudo, eu ia perguntar assim, Senhor, até quatro vezes. Pedro perguntou até sete vezes. É muita vez, gente. Tocar no mesmo assunto, corrigir no mesmo ponto, ou tolerar a mesma coisa, sete vezes, é muita coisa. Só quem é casado entende essa palavra, né? Quem é casado, erga a mão para ver. Quem está casado? Quase todo mundo está casado, né? Muito bem. Você entende bem esse evangelho. Por que você está casado? Porque você entendeu que se você quiser perdoar só sete vezes, dá divórcio. Pedro, não te digo sete, mas setenta vezes sete. Ou seja, na infinitude, ou seja, sempre que necessário. E vai ser necessário mais do que sete vezes. Vão ser necessárias muitas vezes, não só sete vezes. E aí Jesus conta uma história, meio que para acalmar Pedro e a nossa matemática, né? Por que assim? Porque o reino dos céus é como um rei que chamou seus empregados, não é? E foi acertar as contas. E aí chegou um lá que devia uma enorme fortuna, não tinha como pagar. O rei falou, bom, não tem como pagar, acho que só tem um jeito. Você vira escravo junto com a mulher, junto com os filhos, tudo que você possui, você devolve. E mesmo assim, ainda vou ter que te perdoar um tanto, porque somando tudo, não é que paga. O homem então faz uma cena desesperada, cai aos pés do patrão, não é? E promete o impossível. Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Não, se eu te der um prazo, você não vai pagar tudo. O tanto que você me deve, nem dando prazo. Então, uma vez que não tem como ser pago, está perdoado. O que não tem remédio, remediado, está. Já que não tem como pagar, está perdoado. É o perdão de Deus. Onde é que nós somos perdoados? No prazo que nós vamos pagar, nós somos perdoados no ato do perdão. A gente pede perdão a Deus e Deus perdoa. E a gente não tem que pagar Deus, porque não tem como pagar o perdão a Deus. E veja, meus irmãos, todos nós temos uma dívida infinita com Deus. Porque a gravidade e o tamanho do pecado e da dívida não é só a coisa em si, mas é contra quem foi feita a coisa. Deus, ele é infinitamente santo. Deus, ele é infinitamente digno e glorioso. portanto, uma ofensa contra Deus tem um peso muito maior do que uma ofensa contra qualquer outro ser. Por isso que as pessoas não entendem. Ah, mas eu não fui na missa domingo porque eu estava meio cansado, ah, estou com o coração meio ruim, sabe, pá, essa semana foi difícil, e só por causa disso eu estou em pecado mortal? Não, como assim só por causa disso? A gente não consegue entender a grandeza de Deus. Esse é o nosso problema com o pecado. A gente, quando muito, mede o pecadinho ou o pecadão em nós ou no outro. Ah, não sei se é para tanto. Ai, que que... É, não sei. Não, o pecado também se mede, né, a partir de mim, a partir do outro, mas a partir de Deus, quando eu roubo a Deus. Não é assim? Experimenta roubar uma moedinha que hoje, uma moeda antiga, de um... uma época monetária do Brasil ou do mundo, uma moeda que hoje já não se possa usar mais. Ela não é real, ela não é dólar, ela não existe mais. Mas é uma moeda que se usou, sei lá quando, em que século, e que ela está lá num museu. Experimenta roubar uma moedinha daquela lá, uma moedinha, não serve para nada, você não consegue comprar um pão francês com ela. Quantos anos de cadeia pega alguém que vai lá e rouba algo num museu? Porque aquilo em si tem um valor infinito, você não pode relar naquilo, você não pode tocar naquilo, você não pode trincar aquilo. Tem lugares do mundo, não é assim? Museus, igrejas, coisas. Se você for lá e derrubar um castiçal desse de vela, ele trincar no chão, quanto é a multa disso? Quanto é a cadeia disso? Porque aquilo é histórico, aquilo você não pode relar naquilo. Então vejam meus irmãos, todos nós não temos como pagar a Deus e a gente precisa saber disso, porque a gente no fundo parece que não sabe porque eu nunca matei e eu nunca roubei, então eu não sei do que Deus tanto me perdoa assim, se eu sou uma pessoa boa. Porque a gente não entende a grandeza de Deus. Quando a gente chega perto de Deus, a gente entende isso. Puxa na tua memória o momento que você esteve mais perto de Jesus Cristo na sua vida espiritual, o momento que você foi batizado no Espírito Santo, o momento onde parece que você e Deus eram uma coisa só, como o metal no fogo se fundindo. Você chorou igual criança e você tinha matado? Você tinha roubado? Adulterado? Não. Mas a gente simplesmente parece que tem aqueles segundos de clara evidência do quão Deus é grande. Como Isaías naquela experiência dele no tempo que ele está rezando como rezou tantas vezes na vida até que um dia ele tem aquela visão espiritual de que quando ele entrava dentro daquele templo o que que acontecia ali que os olhos da carne não viam? E aí ele vê os anjos, ele vê os querubins e os serafins cantando santo, santo, santo e usando as asas para esconder o rosto e aí ele diz ai de mim eu sou pecador e estou diante dele ai de mim que sou homem de lábios impuros no meio de um povo impuro Isaías se penitencia diante de Deus como se ele fosse um depravado um assassino sendo que ele era um profeta um gente boa mais santo que a maioria porque ele chegou perto de Deus e aqui está meus irmãos tudo começa nessa experiência e nesse saber eu fui perdoado de algo impagável as minhas dívidas às vezes diárias cotidianas com Deus são impagáveis também porque o pecado se mede a gravidade do pecado em relação a mim em relação ao outro em relação a Deus mas em relação aquilo que Jesus diz a quem muito foi dado muito será pedido alguns de nós temos caminhado o suficiente para ir para o inferno com pecadinho entenda isso tem gente que talvez vá para o céu tendo pecadão alguns de nós vamos para o inferno tendo pecadinho você precisa entender isso esse é o seu Deus esse é o meu Deus algumas pessoas é possível que entrem no céu tendo pecadão maior que o seu maior que o meu e alguns de nós vamos para o inferno com pecadinho porque algumas coisas meus irmãos já não nos convém mais consegue entender isso? então essa dívida impagável com Deus do qual nós fomos perdoados e que depois Deus vai dizer você não devia ter compaixão dele como eu tive de ti a gente encontra em nós mesmos motivos para buscarmos capacidade para não perdoar só 7, 8, 9, mais 10, 11, 15, 20 essa paciência infinita com o ser humano porque quando a gente olha para a nossa própria vida verdade ou não é que a gente simplesmente empacou e não avança mais? tem coisa na sua vida na minha vida que simplesmente empacou e não avança mais e ó que nós estamos parados no mesmo ponto se repetindo nas mesmas coisinhas e a gente simplesmente não avança mesmo Deus dando tanto meu irmão minha irmã sua próxima confissão e a minha próxima confissão vai ser uma vergonha por quê? porque a gente matou e roubou? não simplesmente porque ela vai ser igual a última é ou não é? simplesmente porque ela vai ser igual a última que se não me falha a memória é igualzinha a penúltima e parece que tudo indica que na próxima não sei se não é a mesma coisa de novo Deus me perdoa sete vezes setenta eu às vezes preciso me perdoar e ter sete vezes setenta de paciência comigo alguns de nós simplesmente estamos empacados a gente não avança a gente não melhora a gente não se cura e aí é na somatória disso tudo que a gente vive a experiência do perdão e sai como o rapaz do evangelho ali saiu perdoado não perdeu a mulher não perdeu os filhos não perdeu ele mesmo e foi perdoado não deve mais nada não porque pagou não deve porque foi perdoado o que acontece com ele? o que acontece com você? o que acontece comigo? a gente sai e encontra pelo caminho um amigo nosso um conhecido nosso alguém que passou pela nossa vida alguém que passou pela nossa história e ficou o devedor da gente seja em que área for ficou devendo aqui Jesus está sempre usando a imagem do dinheiro para fazer a gente entender tudo mas pode ser o dinheiro também e aí então a gente agarra essa pessoa meio que esquecido do que acabou de viver e a gente quer o pagamento da dívida me paga me paga me paga e o rapazinho vai fazer a mesma cena ele também cai aos pés se você me der um prazo eu te pago e ele também conclui você não vai conseguir me pagar então coloca na cadeia também estou diante de uma dívida impagável e aqui tem um ensinamento para a gente meus queridos tem gente na sua vida que nunca vai te pagar e nós precisamos finalizar isso pelo perdão não pela cadeia tem gente na sua vida que nunca vai te pagar o teu pai que não te amou não vai te amar o colo que você não teve quando era pequeno você não vai ter porque agora você está grande você nem cabe no colo mais você foi pobre na escola todo mundo tirava sarro porque se ia de chinelinho de dedo não tem como eu voltar lá e estar de all-starzinho no pé essa é a tua vida essa é a tua história e a gente não pode passar a vida agarrando os personagens da nossa história e a nós mesmos às vezes e chacoalhando e chacoalhando e chacoalhando me paga me paga não vai ser pago porque não tem como pagar já foi já foi já deu isso aí mas a gente passa a vida com a mão no pescoço da nossa mãe que foi durona a vida toda ela foi durona e você fica a vida toda me paga me paga me paga e aí que é freira que é padre que é livro psicólogo porque que a minha mãe foi durona bom primeiro que se eu te responder ela fica molinha porque que o meu filho morreu padre porque que ele morreu se eu te disser ele ressuscita então solta a pergunta solta o assunto e fica pago meus irmãos algumas perguntas são respondidas quando param de ser feitas é um paradoxo mas é verdade isso tem pergunta que é respondida quando você para de perguntar e sem a resposta está respondido mas enquanto a gente agarra e pergunta e pergunta e pergunta e pergunta está todo mundo escravizado naquilo então esse gesto de chacoalhar e de não soltar e de querer paga o que me deve veja o seu amigo que te deve esse personagem da sua história e da minha história que falou que não devia que agiu mal lá atrás não tem como te pagar e alguns de nós passamos uma vida rodando rodando igual Silvio Santo rodando rodando e a gente volta ali a gente volta ali como é que eu sei disso? eu rodo o dia inteiro trabalhando na hora de dormir eu volto ali naquele dia naquele dia naquela história naquela pergunta eu passo uma semana um mês da minha vida trabalhando ganhando dinheiro tendo sucesso está tudo dando certo aí vem aquele dia que chove emenda com feriado não tem nada para fazer mesmo a gente dá aquela desacelerada eu volto ali nas perguntas que não tem resposta nas histórias que não vão ser revividas e nas coisas que agora que foi feito está feito o que faz agora a não ser perdoa solta isso deixa andar olha pelo outro lado e veja meus irmãos essa ruindade ou essa lamentação em alguns de nós é tão escandalizante que olha o detalhe que Jesus colocou na história que o empregado não quis saber de perdoar o outro que devia para ele quantas moedas que diz ali cem moedas cem moedas era uma diária eles ganhavam uma moeda por dia não tinha lei trabalhista então trabalhava todo dia então cem moedas era três salários mínimo veja Jesus coloca um detalhe aqui ele não quer ele não perdoa ele quer as moedinhas dele ele quer receber ele que acabou de ser perdoado em milhões quer três mil reais agora e não tem desconto vendo o que havia acontecido os outros empregados ficaram tristes e foram contar o patrão ficaram escandalizados não se aguentaram falaram não o patrão tem que saber disso que aquele rapaz lá que ele perdoou não sei quantos milhões lá de imposto de renda mandou prender o juquinha lá por três contos meus irmãos quando nós caminhamos com Deus pelo menos no sentido externo religioso da coisa fica feio certas mágoas fica feio certas violências fica feio certas polêmicas fica escandaloso o rapaz escandalizou os outros a tristeza de algum de nós é escandalizante quem nunca ouviu ou quem nunca disse frase do tipo mas fulana fulano você é tão da igreja esquece isso mas fulana mas fulano tanto que você reza mãe senhora vive na igreja mas a língua da senhora Deus o livre quem nunca ouviu isso mas fulano um homem que sempre foi da igreja jogado pelas ruas pelas esquinas falando mal de Deus e o mundo de Jesus do padre e todo mundo isso é escandalizante meu irmão isso é um escândalo para os outros tem gente indo pro céu com algum pecadão e gente que vai pro inferno com um pecadinho e aí vem então olha o que Deus vai dizer que é o patrão empregado perverso eu perdoei toda tua dívida porque você me suplicou não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti primeira palavra aqui do teu companheiro nós somos companheiros de dívida meus irmãos nós somos companheiros de Adão e Eva você entende isso nós somos companheiros de barro nós somos companheiros de fragilidade e essa nossa dificuldade de entender que quem peca todo dia um pouquinho ou quem peca de vez em quando muito tão ele é meu companheiro e não é porque eu não peco que eu deixei de ser companheiro dele então a nossa dificuldade de perdoar as pessoas no fundo revela que a gente atribui a si mesmo as nossas virtudes porque se de fato a gente cresce assim ó graças a Deus padre eu nunca fiz isso isso e isso aquilo ou graças a Deus eu melhorei nesse ponto se de fato a gente cresce que é graças a Deus a gente entenderia o caído o pecador como um companheiro meu como um igual a mim que não está se fazendo igual por graça de Deus mas no fundo gente a gente se atribui a nós mesmos é por isso que a gente tem tanta raiva às vezes é por isso que tem coisa que às vezes nos tira do sério onde já se viu como é que pode a pessoa não vê como é que não sabe quando a gente tem muita raiva de alguma coisa é porque no fundo a gente naquele ponto é bem diferente daquilo graças a Deus ou graças a mim a gente diz graças a Deus a gente fala da boca pra fora graças a Deus mas se o nosso coração de fato entendesse que é graças a Deus aquilo que é muito diferente de mim não me revoltava tanto porque é graças a Deus então compaixão de quem? do companheiro companheiro de humanidade de carne, sangue, osso, barro pecado original companheiro de circunstâncias não devias tu também ter compaixão como eu tive compaixão de ti portanto o gesto de tirar a mão do pescoço das pessoas e das coisas e das lembranças é o que? um gesto de repetir o perdão é repetir o que já aconteceu aconteceu comigo agora eu repito isso o perdão é como eu tive compaixão de ti atualizar quando nós perdoamos nós atualizamos o dom do perdão em nós e no outro repete atualiza mas quando Deus diz não devia ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti perdoar não só é uma repetição e uma atualização como eu tive quando eu perdoo eu me configuro eu me assemelho não é um ato externo a mim quando a gente faz as obras que Deus faz a gente repete atualiza mas se assemelha a Deus então quando eu sou caridoso quando eu sou generoso eu estou repetindo e atualizando o que Deus é comigo na sua providência mas quando eu faço isso eu repito eu atualizo e eu me configuro eu me assemelho a Deus eu fico como Deus é é como a água que passa no cano a água que passa no cano para chegar em algum lugar o cano repete atualiza mas ele fica molhado também então meus irmãos quando Deus diz aqui compaixão como eu tive de ti não só no sentido da gente ser instrumento disso para o outro mas o o modo em que eu vou sendo instrumento eu vou me assemelhando a Deus portanto as boas obras da fé todas elas e também o perdão vai fazendo com que a gente fique parecido com Deus a gente se assemelha a Deus é por isso que a primeira vez é sempre mais difícil porque na primeira vez eu sou muito diferente daquilo que eu estou repetindo e atualizando mas conforme a gente vai vivendo isso na nossa vida as virtudes as boas obras a gente vai se assemelhando isso vai fluindo não é assim? vai fluindo tudo na vida que eu nunca fiz nas primeiras vezes não é fluente é exigente tocar um instrumento fazer uma comida exercitar minha profissão falar um novo idioma nas primeiras vezes não é fluente não tem fluxo não tem movimento é exigente quase que nos esgota porque você tem que estar tão focado naquilo porque aquilo e você é muito diferente um do outro não está em você conforme a gente vive o que que acontece vai ficando vai ficando deixa de ser exigente e vai ficando fluente aquilo se configura em você e você se configura naquilo e você toca sem olhar fala sem pensar que está fluente está automatizado como a gente fala não é? e aí fica até mais gostoso e fica identificado não devia ter compaixão dele como eu tive compaixão de ti repetir atualizar e se assemelhar a Deus para Deus não é difícil perdoar para nós é difícil por quê? porque a gente ainda não está assemelhado a Deus e meus irmãos ou a gente começa a fazer isso ou sempre vai ser difícil ou a gente começa a fazer isso ou sempre vai ser impossível ou a gente começa a tirar da nossa boca a lamentação a lamúria aquelas conversas sempre a mesma conversa e quando você olha no relógio já faz 53 minutos que a gente está naquela telefonema naquela mesma coisa ou isso não muda isso não cura e aí termina o patrão indignou-se mandou entregar o empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida bom, então já que você não pode perdoar 3 mil reais esquece o milhão que eu te perdoei vai você pagar também vai pagar toda a sua dívida e aí Jesus termina com uma palavra dura para nós é assim que o meu pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ou seu irmão mas vamos terminar a gente fazendo um esclarecimento perdoar não é não é dar razão e perdoar não é ficar coleguinha tem gente que se bloqueia eu não vou perdoar essa filha da mãe nunca não ela está achando o que? que ela está certa? mas quem disse que perdoar é fazer ela achar que está certa? o patrão não disse não querido você não me deve nada não você me deve? não deixa eu ver aqui no balancete aqui Mário Augusto não teu nome não está mas você deve claro que deve as coisas tem nome minha gente pecado é pecado erro é erro tem coisa que não se faz tem coisa que errou está errado perdoar perdoar não significa dar razão para o outro as pessoas acham isso que se eu perdoar eu estou aceitando que ela está certa eu estou errado não, não, não não tem nada disso não tem nada disso continue com as suas razões continue com as suas razões e tem gente que acha que perdoar junto com dar razão significa ficar coleguinha ficar se lambendo também não é nada disso claro que um perdão bem vivido e à medida em que o perdoado é mudado dá até para ficar amigo se for o caso porque eu te perdoei da sua calúnia e você deixou de ser caluniador ué eu te perdoei da sua ignorância e você deixou de ser ignorante eu acho que dá até para a gente almoçar junto domingo você dá uma passadinha lá que vai vir uns parentes meus você não quer chegar lá não vai passar uma carninha até dá mas veja meu irmão quando o perdão não muda o perdoado que nem sempre muda às vezes você perdoa uma pessoa ela não muda ela continua sendo ela e no ato de perdoar você conhece a pessoa eu perdoo que você me roubou que eu fui ali quando voltei e os meus cinquentão não estavam mais aqui eu te perdoo mas agora eu já sei que você não pode ver cinquentão aqui então não é porque eu te perdoei que eu vou deixar cinquentão aqui também né porque ao te perdoar eu sei que você é ladrão e como ninguém está rasgando dinheiro e eu só tinha os cinquentão perdoado você está cinquentão guardado está também na próxima vez eu levo no bolso não deixo aqui em cima mas veja a gente precisa entender essas duas coisas porque é aqui que muita gente se trava como padre que eu vou perdoar olha o que ele fez aí pá 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 como que querendo provar para o padre que a pessoa está certa e a outra está mas eu já sei quem está certo eu já sei quem está errado ninguém está questionando isso o perdão é libertar o pescoço do outro é isso é tirar esse desejo de morte de punição do outro porque eu não fui punido nem quero ser também com esse Deus que todos os dias sete vezes setenta tem essa paciência com esse homem que empacou e não avança mais com esse homem que setenta vezes sete setenta vezes sete faz a mesma confissão tropeça nas mesmas pedrinhas eu também não estou querendo que Deus me pegue pelo pescoço então eu estou soltando o pescoço de todo mundo e estou libertando as minhas mãos para a vida para as boas obras porque enquanto a minha mão está no pescoço de alguém ou de algo ela não está livre para mais nada não está livre para mais nada enquanto essa história for a minha cantilena eu não estou livre para mais nada perdoar de coração tirar do coração a perversidade você deveria ter perdoado empregado perverso perdão perverso perversidade perdoar são as mesmas coisas no avesso uma da outra para que as nossas mãos fiquem livres então meu querido minha querida perdoemos e continuemos na razão das coisas sim você estava certo e ele estava errado nem Deus questiona isso mas tiremos a mão do pescoço libertemos a nossa própria história daquilo que não tem resposta e daquilo que se for respondido não muda o que foi escrito de coisas que nunca mais serão pagas nunca mais serão pagas por isso que a parábola sugere o tempo todo o movimento de ir em frente o movimento de ir em frente está perdoado então agora levanta e caminha porque não vai pagar então para frente com a vida para frente com a história e muitos de nós precisamos soltar a mão do pescoço de nós mesmos que coisa mais feia porque triste e se triste feia a gente ficar se confessando sempre toda vez do mesmo pecado a gente sempre toda vez que Deus na sua misericórdia bondade coloca diante de nós coisas boas para serem vividas não só porque ele é misericordioso mas porque às vezes você está merecendo mesmo coisas novas e boas na sua vida aí a gente trava empaca as pessoas percebem que a gente não está bem daí começa porque eu não me sinto digno porque eu não me sinto digna mas daí o que faz com a gente Deus não perdoa Deus não te mandou de volta para casa então vá para a sua casa vá viver a sua vida e Deus é tão bom gente e justo que a gente vai melhorando Deus vai colocando na nossa vida fatos novos pessoas novas coisas novas chamados novos aí a gente resolve bancar o miserável de novo mas até Deus já te perdoa disso aí porque você não pode viver uma vida nova porque você não pode seguir em frente por que que a gente precisa se travar por que que alguns de nós não soltamos a mão do nosso próprio pescoço Deus já tirou a mão daí e eu continuo com a mão aqui em mim mesmo não eu não mereço não eu não sou capaz não eu não sou digno gente desculpa isso é ridículo isso é de uma burrice muito triste isso zomba a Deus alegra o diabo porque tudo que o diabo nos quer da gente é a gente escravizado é a gente paralisado você chega pra pessoa falando faz a leitura não eu não sou digna ah vai se catar e você sabe que por detrás desse eu não sou digna existe uma vaidade do tamanho do mundo porque você vira assunto você vira notícia você vira o humilde da paróquia meu irmão quem é humilde não se faz de humilde quem é humilde aceita a humilhação se pra você lá dentro é muito humilhante fazer uma leitura ajudar a pessoa a fazer tal coisa então para de dizer essa frase ela é um avesso não porque eu não me sinto digna sua vaidosa sua mala sem alça você engana quem? só você mesmo com essa cantilena do eu não sou digna do eu não mereço isso é o cúmulo da vaidade espiritual isso é falta de inteligência e no fundo enquanto isso trava mesmo isso fere a Deus que perdoou e alegra o capeta que sempre acusou porque se foi para Deus me perdoar para agora eu não poder caminhar então eu já estou amarrado nas coisas Deus nos libertou para caminhar Paulo diz na carta aos gálatas irmãos foi para a liberdade que Cristo vos libertou é igual passarinho quando você abre a gaiola o bicho fica lá olhando para o buraco aberto passa filho eu abri a gaiola agora você voa vai ficar com essas asas murchas aí nós fecha a porta de novo então meus queridos peçamos a Deus a graça de nós tirarmos a mão do nosso próprio pescoço tem muita gente que não está vivendo Deus já perdoou você seja humilde para ser perdoado não queira ser especial nos teus erros e no teu passado não para a gente poder viver e peçamos ao Espírito Santo hoje que é a serenidade a docilidade de Deus a graça da gente tirar a mão do pescoço dos outros também porque somos companheiros de miséria de pecado de fragilidade né e porque nós também precisamos desses setenta vezes sete sobre nós mesmos tantas vezes e todos os dias louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado certo